e pode quente o chá de amendoim chá de amendoim eu joguei com esse troço não esqueci que eu não posso usar o enter soldier boy super e a nossa o jogo tá muito travado E aí E aí e a o Dark Energy só faz eu aumentar o poder e gostei desse negócio nossa tá tão travada e ele tem até boas mecânicas tal vez o jingle bell jingle bell Merry Christmas, General Chao, Devastator, Deathquake, Power Strike, ok, o que é Devastator, ah tá, esse comando é bom se eu conseguir ver o jogo, ae ó, isso era uma pessoa ah, vamos ver o que o Shao faz ele não costuma ser um cara gente boa faltou FPS né, só eu, sério tá, Y de uva, tem isso ah, sério que não melhorou a qualidade? mano, já diminui tudo que podia cadê um chance do negócio? queda de performance desse jogo, velho ah, e agora eu consegui acertar o bagulho ah, que saco, mano ah, que saco, mano que isso, ele tá me vencendo mesmo? e eu errei o pata-blo ah, mano que isso caramba que batalha bizarra foi essa ah, errei tudo, tudo que tinha pra errar eu errei vocês, tá vendo, o fato de que meu chat virou uma suruba me deixou completamente desestabilizado é isso ah, calma K, Y de uva, hein nem sabia que tinha de uva, mano tô brincando mas é um produto é, pelo amor de Deus ah mas por que você broxou com a loja da MK, velho ficou ruim pra mim a live de Mortal Kombat não de putaria então ele tá me ajudando não que vocês não ajudem continuem conversando mas eu acho que ficou pessoal demais a conversa ah sabia que você ia fazer isso ah um cadáver explode aqui do nada eu queria dar um grab oh, bosta você acha que eu sou besta deixa eu dar um grab só deixa eu só ver como é que é o grab aí vem um corpo ah, cês não vou ficar perdendo vida por causa desse troço eu, hein ao invés de Mortal Kombat vai virar Reboot Kombat até porque dessa vez o torneio em si de Mortal Kombat que Raiden enfrentou não era um Mortal Kombat né porque não era nem Mortal eles não tinham essa ideia de finalizar alguém e nem a ideia do torneio o torneio passou feito uma torneio em si de Mortal Kombat passou feito nada Raiden simplesmente bateu em todo mundo não teve torneio teve um cara só que saiu batendo na Exoterra inteira e boa segue o curso é sei lá meu bem amado relaxa que a Suruba a gente faz acontecer é só organizar direitinho depois que chegar em batalha entre mundos entre universos sempre vai ser o próximo passo não tem o que fazer porque agora tem um multiverso aberto todo mundo é campeão do seu próprio reino são League of Legends se torna um League of Legends de repente todo mundo é super poderoso e aí só pode restar um se só pode restar um vai ser o Liu Kang e aí vai finalmente ser uma linha reta mas se for uma linha reta não tem mais problema para lidar se não tem problema mais para lidar o jogo meio que acaba perde seu sentido então o que pode ser feito sempre ter um problema multiversal ou trazer uma solução e aí ter um problema num universo fixo tipo retorno de Shinnok na linha do tempo original a ideia de toda a Vipronica é que sempre devia ter um equilíbrio entre bem e mal desfizeram isso mas aí agora existe um desequilíbrio de bem e mal e multiversal então qual que é a ideia eu liberei algum Brutalist não ah eu tenho um KM ou Brutalist droga eu podia fazer um KM ou Brutalist vamos tá calma eu quero fazer o outro Fatality do 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 não é mais KM pra eu poder ver né que eu não vi nada desse personagem deve estar em G General Shao baixo frente traz Z também baixo frente traz acho que a gente traz também estranho tava errada a informação bosta sabia que não podia ser a mesma coisa Zende assim bem que o Discord tinha sobre a primeira timeline da MK se desconexa ela era bem amarradinha só que pra saber a ordem dos eventos tu tinha que acompanhar a metaferral ok mas aí pô deu tempo esses negócios assim pô mas tu tem que ler HQ pra se inteirar das coisas que tão no jogo pra fazer isso aqui aí tu vai e volta e pô ela não é bem amarrada ela é espalhada desse jeito você você como consumidor tem que catar colocar na ordem bonitinha pra falar ok é isso daqui pô o jogo que tem que fazer isso não eu eu tenho que criar o conceito do jogo pô e eu errei o troço ainda que teste a mão é mole saiu um pouquinho um pouquinho só nossa ele manda né mas aí é a mesma ideia de FNAF mas o Ed Boom e a produtora divulgava os acontecimentos em manuais e coisas assim os jogos tanto isso que a gente descobre que o Heavy que é um dos caras mais perigosos de se ter nesse jogo e por isso que a continuidade ali do Armageddon pode ser perigosa Heavy que é um demônio real jogos pelos jogos realmente não amarravam as coisas mas eu tenho uma continuidade o lance aqui era uma continuidade tosca aí que tá pô e fica mais entre a fanbase falando morria ir pro inferno voltar morria pro inferno voltar esse era o Scorpion e aí ele levava o Sub-Zero junto com ele e o Bi-Han virava o Noob Sabot na verdade uma das maiores dúvidas que eu tenho como é que vai ter o Noob Sabot aqui Noob Sabot Sabot quanto faz como é que pretendem trazer ele pra esse jogo eu não tô conseguindo nem jogar direito não tem diferença dos golpes do cara tá vamos lá eu vou conseguir fazer o Brutal Calma Calma eu não ignori isso a comparação com o FNF aqui FNF talvez tenha uma desculpa melhor pra fazer isso como tá chato esse jogo travando opa sério o Strike é dar um tiro de ele dá um tiro de 9 milímetros que estoura a cabeça do cara esse tipo de coisa pra mim não faço ai meu Deus do céu no reboot de 2009 as coisas ficaram mais amarradas de novo não tinha necessidade de resetar a timeline outra vez toda a lore da MK11 foi desnecessária até porque era pra muito é dá pra dar sequência no MK10 arrumando as paradinhas em torta sim é o que eu tô falando na hora que o Raiden ficou corrupto dava pra ele virar o novo inimigo e aí gerar novos personagens gerar uma nova empatia pelos novos personagens porque Takeda é a Peach quem foi a Peach Cassie Cage esses personagens ficaram completamente desestruturados e fora da linha os caras tipo toma aqui aceita eles o único que ficou mais razoável foi o Takeda porque ele já tava na história Takeda já existia então já tinha já tinha gente que gostava do Takeda o resto mas quando você tem 12 jogos no franquia nem são 12 jogos na verdade eu acho que tem bem mais que isso fica difícil ter ideias sempre novas não dá pra dá pra fazer alguma coisa velho eu eu tenho plena convicção dá pra fazer alguma coisa melhor eu concordo mas eu eu também não vou ficar falando que tipo tá uma bosta não eu tô tão feliz com o que tem 4 e 20 sim sim também concordo acende aí pra nós seitas claro que gente ninguém liga pro Motaro Motaro Quintaro esses outros que era derivação do Goro ninguém liga muito era só um Brutamontes e atacava lento todo mundo gostava do Goro por ele ser um dos maiores chefes de maiores desafios ele ser tão difícil não por ele ser sei lá por ele ser simpático por ele ser é ah sei lá se tu der uma chance pra Killing Flow Killing Flow eu compro pra Tina Steam não sei sobre o que é mas eu sempre dou uma chance pros jogos tchau 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 tchau